Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês alguns detalhes importantes para quem já está jogando com relação ao saque. Vou mostrar alguns detalhes que você precisa prestar atenção para você conseguir mais potência e conseguir melhorar o saque. Qual seria a ideia? Vamos começar pelo grip. Repare bem, no grip, quando você começa a jogar, você não vai conseguir trabalhar muito bem com o seu punho. Então o que acontece? Você vai segurar a raquete no grip que você está batendo o seu forehand. Quer dizer, você vai conseguir, segurando o forehand, você vai conseguir fazer o movimento de uma maneira fácil, sem exigir muito punho, essa brunação e rotação do punho. Então você vai conseguir sacar, mas você não vai conseguir muita velocidade e também não vai conseguir pôr muitos tipos de efeito na bola. Então conforme você vai começando a jogar, você vai começando a querer fazer o que? Você vai começar a querer aumentar um pouco a velocidade e começar a pôr um pouco de efeito na bola. Então com esse grip que você está segurando aqui, o Eastern, ou de repente até o semi-Western, pode até acontecer. Você vai pôr a bola na quadra, mas você não vai conseguir pôr tipo de efeito nenhum. Então qual seria o caminho de você conseguir pôr um pouquinho de efeito na bola? Seria você migrar, mudar esse grip para o continental. O continental seria o que? O pessoal chama de grip de martelo. Você irá usar a secção, tipo aqui, o index aqui, o ossinho aqui do dedo indicador e a bochecha da mão, você vai usar na secção 2 da raquete. Esse seria o continental. Só que para sacar, o interessante seria o que? Você não deixar os dedos muito afastados. Você teria que juntar um pouquinho os dedos e segurar o mais para trás que você puder no cabo da raquete. Por que mais para trás? Porque eu quero usar o que? O peso da cabeça da raquete. O peso da cabeça da raquete é que vai ajudar na aceleração e ajudar na velocidade do seu golpe. Então quanto mais em cima você segurar a raquete, menos velocidade você vai ter nela, então mais devagar vai ser o seu saque. Então a gente procura segurar o mais atrás possível para deixar o punho bem solto, os dedos bem relaxados, porque eu tenho que usar, quanto mais articulação eu usar, mais velocidade eu consigo no saque. Então você pode falar, poxa, mas eu estou segurando aqui no Eastern, se eu segurar no continental eu vou sacar toda a bola para fora. Lógico, então você vai ter que fazer o que? Você vai ter que migrar devagar. Como é que você migra devagar? Você não vai logo de cara do Eastern mudar para o continental. Você vai girando gradativamente, devagarzinho e segurando bem atrás na raquete. Quanto mais atrás você segurar no cabo, menos você vai sentir a mudança do grip. Ok? Essa é uma dica que eu dou para você. Quem está querendo mudar a grip, segura bem atrás. Se você segurar muito aqui na frente, você vai reparar muito mais a mudança. Quando segurar bem aqui atrás, você não percebe tanto essa alteração do grip. Ok? Então vamos lá. A primeira mudança. Então a primeira dica que eu dou é você tentar mudar no continental, segurando bem atrás na raquete e com os dedos mais ou menos juntos. Para você conseguir o que? Conseguir deixar bem solto a raquete, como se fosse um pêndulo. Bem solto. Porque o saque ele começa como? Basicamente ele começa com esse braço aqui. Você começa com o braço direito, depois você vai soltar o esquerdo. Você começa aqui e depois você solta o esquerdo. Não é exatamente os dois ao mesmo tempo. O direito começa um pouquinho antes. Depois você vai lançar a bola para você bater nela. Então é muito importante que você esteja segurando, não apertando muito o cabo. O braço bem relaxado. Você usar todas as articulações para você conseguir usar esse grip que é o continental. Repare bem, se você for olhar de costas, se você estiver segurando no grip do forehand, o que vai acontecer? A sua raquete vai vir nesse sentido aqui, olha. Ela vem a face dela, já vem voltada para frente. E quando você segura no continental, a face dela, repara, o aro dela vai para a bolinha aqui. E não a face dela, ela vai o aro para a bolinha. E quando você vai bater aqui, você vai virar ela aqui. Então como é que seria? No continental, eu trago ela assim e depois eu abro ela aqui. Observa, olha. Eu trago ela aqui para depois abrir ela. E no grip do forehand, não. Você já traz ela aqui. Quer dizer, você não vai abrir ela. Você não está girando, você não consegue girar efeito e não consegue usar o punho para você aumentar a velocidade. No continental, você faz o quê? Você vem com ela aqui, quando você gira, você já está aumentando a velocidade. Você está dando uma pequena chicotada na bola para você bater nela. Tá ok? Então a dica que eu dou é essa primeira. Tente mudar para o continental, para você conseguir usar todas as articulações e conseguir deixar o braço mais solto. Inclusive, para você conseguir pôr um pouco mais de efeito na bola. Então, vamos lá.